Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Sim! Desse lado, qual é o nome? Aqui. 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 Uma saúde palmas! Começa hoje, agora, nesse momento, mais um vídeo especial. E a gente dá sequência à entrega de presentes e quantos presentes vocês já ganharam no ano de 2022. Já aconteceu algo parecido na vida de vocês alguma vez? Não. Nunca ganharam estanto de presentes? Não. É um sonho, então, né? Como é que é ganhar presentes, Maria Gabriela? Legal. O que é que tu sente quando tu ganha um presente? Felicidade. Felicidade. E o que é felicidade? Pensa. Pensa que você é uma menina inteligente. O que é felicidade? Alegria. Alegria. E o que é alegria? O que é estar alegre? Alguém sabe? O que é que é estar alegre? A pessoa que responder vai ganhar absolutamente nada. Mas vai ganhar os parabéns. O que é que é estar alegre? Alguém consegue dizer? A alegria é o contrário de que? De tristeza. De tristeza. A alegria é o contrário de tristeza. A tristeza é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ruim. Ruim. A tristeza deixa a gente triste, deixa a gente pra baixo, deixa a gente sem expectativa. E a alegria deixa a gente pra cima, alto astral, sorridente. Não é isso? Então quando a gente ganha presente, nós ficamos alegres. Falando em alegria, em ganhar presentes, eu quero uma salva de palmas especial. Sabe pra quem? Pra Suzy! Palmas pra Suzy! A Suzy mandou uma caixa de presentes especial pra vocês. Mas antes de abrir essa caixa, eu quero que vocês mandem um abraço pra Suzy. Começando pela Maria Gabriela. Uma praça. Uma praça. Uma praça. Uma praça. Aê! Que maravilha! Essa caixa, quem vai abrir essa caixa pra gente é a Maria Gabriela. Salva de palmas pra Maria Gabriela! Gente, quem foi que mandou essa caixa pra gente? Alguém lembra? Suzy. Suzy é quem? Uma seguidora. Que mandou o quê? Um presente pra vocês. E ela disse que o presente é ela mesma quem faz. Olha o quanto a Suzy é talentosa. Maria Gabriela, por gentileza, abra a caixa de presentes da Suzy nesse momento. O pessoal que acompanha nosso trabalho, o meu muito obrigado pelo carinho. Deixa o like, deixa o comentário. É muito importante pro nosso trabalho continuar crescendo. Opa, 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 opa! O que que tá escrito aí? Meu pai. Tá escrito meu pai? Não. Então é pro pai da Suzy. O que que tá escrito? Francivaldo, disse o Senhor, de maneira alguma, te deixa nunca chamar e te alamantando na lei. Peraí, 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 peraí. É um versículo da Bíblia, não é? Tá escrito aí, para o Senhor Francivaldo ou Percivaldo, para alguns, né? E lê devagar, Maria Gabriela. É um versículo da Bíblia. Vamos lá, você consegue. Diz o Senhor, de maneira alguma, te deixarei. Deixa eu ver bem aqui. Diz o Senhor, de maneira alguma, te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Olha só que coisa mais linda, né? Que mensagem maravilhosa. Parabéns. Uma salva de palmas. Esse presente é o presente do seu Francivaldo. Tá aqui, galera. É uma camisa, né? Pelo que tudo indica. Vou deixar aqui. O que mais nós temos? Eduardo. Eduardo. Palmas para o Eduardo. O que mais? Meu irmão, o que é isso? Uma Bíblia. Gente, palmas bem forte. Que presente maravilhoso. Prontinho para a família toda. O que mais? Segura. Maria Júlia. Maurício. Maurício. Não acredito. Agora vocês vão cantar a minha música, não vão? Vamos passar vergonha em 3, 2, 1. Mãozinha direita para cima. Sempre que vem a presente para mim, vamos ter que fazer esse negócio porque está caindo na boca do povo. Mão direita para cima. Para certa a mão direita da Maju? Maju, a outra mão, minha filha. Aê, baixa a outra. Mão direita para cima, todo mundo. Todo mundo. Até o Eduardo. Agora jogando para um lado e para o outro assim, ó. Não acredito, não acredito que eu ganhei um presentinho. Palmas! Deixa eu abrir aqui meu presente. E vamos fazer o seguinte. O que vocês acham de todo mundo vestir a camisa? Pode ser? Para a gente terminar o vídeo vestido na camisa da Suzy? Então está ótimo. A gente volta em 3, 2, 1. Galera, aqui estou eu com o meu presente. E aqui está a galera com esse presente maravilhoso. A câmera está invertida, mas está escrito... O que está escrito, gente? Minha família por sete três. Ó, minha família é um projeto de Deus. Eduardo também, né? Todo mundo com as blusas lindas. Foi a Suzy que fez. Gostaram do trabalho dela? Sim. Mas vamos sair na rua com essas camisas, sim ou não? Sim. Aê. Uma salva de palmas bem forte. Ficaram lindos, hein? Obrigado, Suzy. Um beijo. E a gente passa para a próxima caixa agora. Agora sim, rapaz. A galera agora tem uniforme. Atenção aqui para o tio. Olha. Olha na minha direção. Todo mundo sério. Todo mundo sorrindo. Todo mundo com cara de preocupado. Como é que faz cara de preocupado? Alguém sabe? Sabe? Não? Como é que faz cara de tímido? Olha o Maurício. Gente, agora todo mundo de uniforme. Agora dá para ver direitinho. Nossa, a Maju está linda. Eduardo está lindo. Maurício está lindo. E Maria Gabriela está linda. Com a blusa para cima do vestido. Ficou massa demais. Especial. Vamos abrir a próxima caixa. Quem quer abrir? Maurício? Pronto. Maurício vai abrir. A última caixa. O Eduardo abre junto com a Maju. Eu quero mandar um abraço nesse momento. Muita atenção Brasil. Gente, como o uniforme fica chique. Rapaz, eu gostei demais. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço especial para a Isabela, para a Luciana e para o Heitor. De Vitória do Espírito Santo. Quem são as pessoas? Vamos ver se vocês conseguiram decorar. Quem são? Vitória. Vitória. Não, 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 não. Vitória é a cidade. O Heitor. Quem mais? Isabela. Quem mais? Lu? Luan. Não, Luan não. Lúci? Ane. Ane não. Luciana. Com A no final, tá bom? Um abraço especial para a Isabela, Luciana e Heitor. De Vitória e Espírito Santo. Receba as nossas palmas. Prontinho. O Maurício vai fazer a abertura. Pode fazer a abertura, Maurício. Tantararã, Tantararã, Tantararã. Muito cuidado. Apoio, vocês ficaram tão bonitos com essa roupa. Meu Deus do céu. Eu queria uma. Brincadeira, gente. Uau. Gente, bora fazer aquela nossa expressãozinha assim, ó. Uau. Um, dois, três e... Uau. Aê, tá melhorando. O que é isso, meu filho? Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Gente, quebra nossa cabeça, é? Ou é só para dizer? Só para dizer. Ah, tá. Eu pensei que, meu Deus, eu já estava com medo. Será que é um quebra-cabeça mesmo? É um quebra-cabeça com 150 peças. Uau. Que coisa legal. É muito bom ganhar presentes. E olha que presente. Não é qualquer presente. Segura, Maurício. Prontinho. Parabéns. Temos mais aqui. Me dá esse aqui. Deixa eu ver o que nós temos. Muita atenção. Tira o próximo presente da caixa. Nossa, cara. Esse é lindo. E esse aí é o quê? Alguém sabe? Alguém sabe? Um jogo da memória. Um jogo da memória. Palmas! Aê! Muito bom, galera. Olha só. Jogos educativos para a galera brincar, se divertir e aprender. O que a gente vai dizer para essa galera que mandou o presente? Obrigado. Que Deus abençoe a vida deles e de todo mundo que nos acompanha. Vamos à nossa última caixa. Essa caixa vai ser coordenada por Eduardo e Maju. Beleza? Valendo! Atenção! Sentido! Olha! Muito bom. Eu quero nesse momento mandar um abraço especial para uma pessoa muito especial, muito legal. Ela é muito bacana. Sabe como é o nome dela? Raimundinha. Como é o nome dela? Raimundinha. O nome dela é bonito? É. É lindo. Raimundinha, um beijo, um abraço para você. Muito especial. Obrigado por essa tonelada de comida. Brincadeira, gente. Tonelada de presentes que ela enviou. Ei, o que você está falando para ela? O que foi que ele te disse? Hã? É segredo? Ou tu pode revelar? Não? Não no vídeo. Não no vídeo? Vixe Maria! Então, tá bom. Vamos continuar. Eduardo, por favor, vai tirando devagarzinho os presentes que estão aí dentro. Pode abrir a caixa juntamente com Maju. Cara, é muito legal participar da abertura de presentes. Pessoal que acompanha o nosso trabalho. Aquele abraço especial. Gente, para tudo. Para tudo. Esquecemos de bater palmas para a Raimundinha. Palmas! Aí, agora sim. Pode continuar. Fiquei nervoso aqui, viu? Meu Deus. O que? Peraí, peraí. Uma coisa de cada vez. O que é isso, Eduardo? Alguém sabe? Travesseiro. Travesseiro. Palmas para o travesseiro. O que mais? Outro travesseiro. O que mais? Ai, que legal! Alguém sabe o que é isso? Minha janela. Minha janela. Minha janela de colocar no banheiro. É o nosso vitrô do banheiro. Show! Rapaz, o pessoal é incrível. Meu Deus, mandaram até isso aqui. Vou já passar para o Nonato fazer a instalação. Bacana, bacana, bacana. O que mais? Tira da embalagem, Maju. Para a gente poder ver direitinho. Pode ir tirando. Rapaz, a Raimundinha arrasou. Gente da gente. Gente boa. O que mais que a gente tem aí dentro? Tem mais travesseiros, Eduardo? Tem. Tem mais travesseiros. Tem mais? Tem mais travesseiros. Cara, o que é isso, hein? Ah, uma cortina. Realmente. Parabéns. O que mais? Opa, 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 opa. Legal. Aqui é uma vasilhinha de colocar chocolates. Certo. Bota aqui em cima. O que mais? Ah, a gente tem. Muito cuidado, hein, galera. Está difícil para abrir, né? Olha que caixa maravilhosa. Toda enfeitada. Que legal, hein? Muito bom. Parabéns. Está difícil, né, galera? Mas está nascendo as xícaras. Nasceu a xícara da Maria Gabriela. Isso é para tomar o que, meu irmão? Café. Café. Nasceu a xícara do Eduardo. Que linda. Parabéns. Tem mais xícaras nascendo aí, né? Olha aqui, essa daqui. Vai abrindo aí, Maria Gabriela. Maria Gabriela está estourando as bolinhas. Abre aqui, Eduardo. Eu acho que acabou, galera. Acabou. Isso aqui é o que, gente? Esse caninho, hein? Não sei o que é isso aqui não, gente. Será que eu vou fazer bolinha de sabão? Não, não é de bolinha de sabão ainda. Eu acho que isso aqui é alguma coisa. Que linda! Que presente maravilhoso! Parabéns! Obrigado à nossa querida inscrita, à nossa querida seguidora, pelo carinho. Gente, eu gostei demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito cuidado. Maju está lavando roupa, ó. Agora está espremendo para estender. Todo mundo conseguiu abrir as xícaras? Normal. Aí, está faltando só mais uma. O Maurício vai conseguir. Daqui para amanhã, ele consegue. Né? A gente vai só guardar ele. Muito presente, galera. Muito presente. Gente, qual o nome da pessoa que mandou essa última caixa que eu esqueci? Raimundinha. Raimundinha. Uma salva de palmas bem forte para a Raimundinha. E o que a gente vai dizer para as pessoas que mandaram presentes para a gente hoje? Obrigado para ter os presentes. Você? Obrigado para ter os presentes. Você? Obrigado para ter os presentes. Obrigado. E você? Obrigado para ter os presentes. Show de bola! Nós vamos ficando por aqui. Vocês estão elegantíssimos com essa camisa. A gente vai fazer um passeio hoje. Vocês vão com ela. Não vão? Vestidos com essa camisa. Sim ou não? Sim. Gostaram da camisa, gente? Sim. Eu amei. Eu vou até mandar fazer uma para mim também. Minha família é projeto de Deus. Uma salva de palmas e a gente se despede aqui agora. Tchau!